Hoje a gente está muito emocionado por estarmos aqui comemorando essa data. São 60 anos de dedicação da escola, toda a comunidade lagunense e também as nossas comunidades vizinhas. É muita educação, é muita felicidade, é muito empenho, é tudo de bom. Então, como a gente já havia falado em outros momentos, é uma escola que abrangeu outras escolas, que trouxe comunidades vizinhas para cá. Tem 60 anos de muita atividade, professores maravilhosos, então é um ponto crucial dentro da nossa educação aqui na cidade.